E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui. Então rapaziada, separem algumas batalhas pra gente reagir junto, espero que eu esteja gostando. 4h42 da manhã, tô gravando vários vídeos de madrugada rapaziada e eu espero que vocês gostem de coração desse novo conteúdo de react reagindo a várias batalhas junto com vocês e deixo nos comentários sugestões de batalhas novas que vocês querem que eu faça react. Então é o seguinte rapaziada, chega de rolação, bora lá reagir. Deixa o like. Boa, 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 boa. É isso aí, tem que respeitar quando é chulerem MC. Ô prêmus, pra mim que é idiota, vim cobrar um resultado roubado do RJ. Boa, boa, boa. Chula começou bem. Calma meu amigo, você perdeu seu time. A resposta é primeiro pra você, você der falha. Se não tiver detróide, não vai ter falha. E se não tiver gastação, você não tem batalha. Boa, boa, boa. Tubarão foi melhor. Porque tá limpa aqui, você não tem. Ai, sono. E se você entendeu bem, sempre um líder, só ganha com a assistência de alguém. Mas aí você tá ligado. Pra ter gastação, um otário tem que ser gastado. Da hora, da hora, da hora, da hora. Se não tiver gastação, sempre tem um otário. Sempre tem um otário e é você, seu arrumado. Faço uma levada e você fica de lado. Mando bem improvisado, faça um desatilo. Manda gastação e se não fala, tá ligado. Massou, massou. Então, quero fazer um fiozinho fora do detróide. Onde que gastam, tá gastado. Tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado. Boa, 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 mano. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Da hora, da hora, da hora. Faz o que quiser e permanece no passado. Ser ruim no Detroit. Vai perder problemas, puto, nunca vai ter fit. O craque, muito menos. Amassar, amassar. Amara. Com certeza já ouviu. Tapa bem que cê não riu. Meu ataque e infelizmente agora você não reagiu. Hora da final é a decisão e você já provou que não tem sangue frio. Você é maldade, meu mano. Você tá moscando, por isso você pega e faza. Eu sou jogador, o camisa dai. Eu jogo dentro e fora de casa. A morte pra mim não foi barulho. A morte é um ciclo vicioso. Só que eu tô amando a vida. Sua morte eu deixei no silencioso. Mas hoje você tá é de ressaca. Pela sua rima improvisada. Você é jogador, o seu nome é Luan. E sua casa é noitada. Vai deixar eu te falar. Da hora, da hora, da hora, da hora. Salvador que tá nesse microfone pode chamar de torcida organizada. Salvador é muito bom, mano. Salvador é muito bom. Por que você tá organizada vendo você perder pra mim? Parece que a Gaviões não é tão fiel assim. Agora que você perde, o dinheiro Ronaldo sou eu. Eu vou ser aplaudido aqui dentro do Bernabéu. Raltaram o respeito com o parceiro, então vou te dizer. Sem a maldade, eu respeito você, negão. Essa punch não é pra você. Essa punch é aí pra vocês. E dessa vez vocês vão ter que me ouvir. Independente do que ele fala, respeita os artistas que subem aqui. Nossa, Big Mike é brabo, mano. Eu não sou o Luan, você tá até a maná. Eu tô na pista. Eu sou o Luan, eu sou o ministro. Na Espanha, balando em cara de uma pista. Mano, você tá ligado que isso daqui é no sapatinho. Eu te respeito, mas isso é sangue. Quem foi aplaudido foi o Ronaldinho. Você falou que você é o Cristiano. Você tá ligado, meu mano, que essa é a gente. Mano, meu nome é Ness. Você perdeu foi pra sua pregloteça. Dara, dara. Dara, dara. Masu, Kroé, masu, mano. Kroé, masu, dara, dara. Pai, não, meu nome é Ness. Pai, não. Muito cheiroso, muito preto e posturado. Pai, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O Breno está muito bom no Detroit. Sem maldade, eu não estou entendendo nada. Você só tentando fazer o flow de pego mais sério. Não, eu estou tentando, ô, conseguindo quando o beat bate fácil, mano. Eu estou coringa, eu mato rindo, então cala a boca. Eu não estou o Mano Brown, mas é você que está de toca. Eu não estou de toca. Eu não estou o Mano Brown, mas é você que está de toca. Eu não estou o Mano Brown. Fatality do Breno mais uma vez no Detroit. Da hora, da hora, da hora. rima de gancho, rima de gancho, rima de gancho, para ver que esse babá caiu de sancho. Rima de gancho, agora aqui você apanha porque eu vou matar o frango. Ele vai todo o cabelo, mas você vai apanhar. Batei o Ronald McDonald, igual o DK. Boa. Monstro demais, monstro demais. Dois, um, rima. Detroit, aonde? Ficou no pé, no cima, que você se esconde. A batalha que você representa, representa a sua morte. Essa é a Maria, mas vai acabar sem morte. Enquanto o tema está na leste, te amassa. Mas a quima que é boa, você é uma cabaça. Sem maldade, como é que pode? Sempre erra no flow e fala que é Detroit. Boa, boa, boa. Você não me ensina, você não passa de prisão. Vocês perceberam que é o medo do abandono. Diz que o Brick está aí, ainda tem medo de perder o trono. É bom. Fatality da Maria, mano. Bora. Da hora, hein? O Magrão reagindo. Eu não há de estrela, sim. Sem maldade, hoje agora eu vou causar seu fim. Então já se acostuma, olhem a estrela e matem a Maria. Então vai virar mais gol. Gang, 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 gang. Fatality do Breno, mano. Brabo demais, vamos embora. Do, rima. Eu vou virar mais gol e todo mundo é estrela. Por isso, mano, que o versado não é oriundo. Só que, parceiro, você também pode brilhar o céu. Ah, tem só que... Mas foi todo mundo, mano. Ah, eu sei, mas eu sou de outro mundo. Sem maldade de agora, eu já for. A diferença da estrela para o meteoro. A diferença da estrela para o meteoro e você cai. Por isso, meu parceiro, com a sua casa você vai. Você entendeu? E você cai igual o seu, Jofai. Você é um meteoro. A uma e sete sempre cai. E eu, rimo sem calor. Sem maldade, o Breno começou. Vou que você faz. O Breno que te ensinou. Vou parar na minha casa. Na minha casa eu já tô. Fatality. Mais um Fatality do Breno. O Breno sempre inspirado no beat Detroit. Rima. Geng, 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 geng. O Breno é muito bom, mano. 3, 2, 1, rima. Na verdade, eu não perdi, parceiro, que essa é a rinha. Você tá contando o cu, ovulando o cu da galinha. Por isso, meu irmão não importa. Você entendeu? Depois do segundo round, você vai ver quem que se fodeu. Boa, da hora, da hora, da hora. Então, rapaziada, essa foram as batalhas que eu apresentei aqui para vocês. Espero que tenham gostado de verdade. A primeira batalha, Thiago e Tubarão versus Schule e Krauk, pra mim deu... Não, a primeira batalha. Brenos. Brenos e Tubarão versus Schule e Krauk, pra mim deu Brenos e Tubarão. Brenos e Tubarão, pra mim, foram melhor. A segunda batalha, que foi Salvador e Big Mike. Salvador e Big Mike versus... Yonggi e Krouk, pra mim deu Salvador e Big Mike. A terceira batalha, Julozão versus Brenos, foi muito acerrada. Esse round foi muito acerrado, mas nesse round deu Brenos, rapaziada. O round deu Brenos. Deixa eu ver outra aqui. Ah, essa aqui foi especial. Que é do... Brenos versus Liu V. O Brenos foi superior ao Liu V. Rapaziada, o Brenos amassou o Liu V no Detroit, mais uma vez. E a última, Maria versus Brenos. Então, rapaziada, Maria versus Brenos. Que é bem, bem complicado e bem difícil. Mas, eu acho que pra mim, nesse round deu Brenos. Brenos mandou uns fatalities da hora. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. E no seu HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Falou.